Olá, boa noite. Boa noite. Um homem acabou de invadir o Congresso Nacional. A situação é tensa. Ao vivo de Brasília, as informações com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto. Boa noite a você, a Beatriz, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal das 22. É isso mesmo, o clima aqui é de tensão no Congresso Nacional. Jaqueto, o que aconteceu? Eu estava me preparando para entrar ao vivo aqui para o jornal com notícias de política, de economia, quando vi uma movimentação de viaturas de policiais militares daqui de Brasília. Eu fui tentar ver o que é, conversei com guardas de proteção aqui, com seguranças do Congresso Nacional e fiquei sabendo que um homem é suspeito de ter assaltado uma pessoa em frente ao Supremo Tribunal Federal, ali na Praça dos Três Poderes. Esse homem estava armado com faca, estava sem camisa, e quando ele viu viaturas da polícia, que só fazia mesmo a ronda ostensiva, não sabia ainda do que tinha acontecido, ele começou a correr. Aí os policiais ficaram desconfiados, foram atrás desse homem e na tentativa de fugir da polícia, esse suspeito acabou pulando algumas grades de proteção aqui do Congresso Nacional e invadiu a área do Congresso Nacional. Há dois minutos esse homem estava nessa Cuba Verde, olha, é onde funciona o plenário da Câmara dos Deputados. Ele subiu até esse local na tentativa de fugir da polícia, foi até o Congresso Nacional, se você me permite, Jaqueta, eu vou virar um pouquinho a minha câmera, foi até o Senado Federal, fica ali do outro lado da Cuba, e nesse momento as informações da polícia militar é de que esse homem invadiu a área do Palácio da Justiça. Ele continua foragido, ele continua fugido da polícia, nesse momento tem algumas viaturas da polícia militar fazendo a segurança aqui do Congresso Nacional. Esse homem que é suspeito de ter assaltado uma pessoa com faca, ameaçada essa pessoa de morte com uma faca, ali em frente ao Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, ele conseguiu invadir, driblar a segurança do Congresso Nacional, driblar a polícia militar, driblar a polícia legislativa, subiu até a Cuba, foi até o Senado Federal, e nesse momento está ali nas imediações do Palácio da Justiça. Várias viaturas da polícia militar estão aqui neste local, eu sigo acompanhando e a qualquer momento posso voltar com mais informações para vocês. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Jornal das 22.